Música Manoel Luiz Goncha sem medo de arriscar em prol das audiências A poucas horas da terceira gala da sétima edição da Casa dos Segredos, o apresentador já fez esquecer Teresa Guilherme, a sua antecessora, imprimindo o seu estilo em intervenções sem teleponto ou rimas cantadas, havendo mesmo quem considere que tem subido o nível de um formato que muitos ainda olham com preconceito. Aceite o desafio de conduzir o programa, Manoel Luiz Goncha tem se entregue como em tudo o que faz, com dedicação e um incidível profissionalismo, mostrando uma capacidade de adaptação surpreendente às circunstâncias, mantendo a liderança nas audiências. E, esta noite, prepara-se para, de novo, surpreender, desta vez com um visual bastante diferente do habitual. Ou, pelo menos, assim deu entendeu no Instagram onde se mostrou a ser caracterizado pelo mestre da transformação Sérgio Alxeredo. Isto vai de mal a pior, ou antes a melhor. Esta noite na Casa dos Segredos, anunciou Golcha, deixando ver-se parecido com um sinistro palhaço, faltando saber se se é a pretexto de um dos segredos em jogo ou apenas em prol do espetáculo. E aí 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 E aí